Meus queridos gostosos, cheirosos e maravilhosos, muitos de vocês já estão sabendo aí, né, do que é o grande projeto do canal porque vocês se cadastraram no e-mail, aliás, parabéns, mas tem muita gente comentando aí também que não recebeu o e-mail mesmo estando cadastrado. Galera, é o seguinte, esse e-mail pode chegar pra vocês pela forma de caixa de spam, de caixa de anúncios, de caixa de lixo eletrônico, então ele pode estar escondidinho aí no seu e-mail porque ele foi safado e ele filtrou, tá? Então, dá uma pesquisada, dá uma desembolada nessas outras caixas aí que pode estar seu e-mail, o seu e-mail pode estar lá, tá? Os e-mails que eu tô mandando aí pra galera cadastrada do projeto. Caso contrário, você também pode pesquisar dublando coisas no seu e-mail, pesquisa dublando coisas junto, pesquisa dublando coisas separado, que uma hora você vai achar, beleza? O e-mail que eu mandei, mesmo você estando cadastrado aí, chegou, chegou. Você só precisa encontrar, porque aqui no meu sistema tá dizendo que eu consegui mandar com sucesso pra todo mundo, beleza? Então, fica atento a isso. E se você quer saber sobre o que é esse grande projeto do Dublando Coisas e ainda não está cadastrado, por causa de muita gente que diz que não está recebendo e-mails, eu decidi deixar aberto isso pra mais gente se inscrever, beleza? Então, clica aí no link na descrição, você tem essa oportunidade agora, você já perdeu alguns e-mails, mas a partir de agora, que eu já revelei, vocês vão receber muito material foda lá no e-mail, beleza? É só ir acompanhando, eu também tô respondendo muita gente lá do e-mail, tá certo? Vejo vocês lá e agora é a hora do vídeo de hoje, olha só quem que tá aqui! Humano, você não sabe cumprimentar um novo amigo? Vire-se e aperte minha mão. É a velha pegadinha da almofada de pum na mão, é sempre engraçado. Enfim, você é um humano, certo? Isso é hilário. Eu sou o Sans, Sans o Esqueleto. Na verdade, devia estar procurando humanos agora. Mas, sabe, eu tô pouco me importando pra capturar alguém. Já meu irmão, Papyrus? Ele é um caça-humanos fanático! Ei, na verdade, eu acho que é ele logo ali. Eu tenho uma ideia, passa por essa coisa tipo um portão. Sim, pode passar. Meu humano fez as barras largas demais. Rápido! Atrás daquele abajur de forma muito conveniente. E ae, mano? Você sabe como vai ae, irmão? Já faz oito dias e você ainda não recalibrou seus quebra-cabeças! Você só fica passeando fora do seu posto? O que raios você tá fazendo? Olhando esse abajur, é bem legal. Você quer ver? Não! Eu não tenho tempo pra isso! E se um humano passar por aqui? Eu quero estar pronto! Eu serei aquele! Eu tenho que ser aquele! Aquele que vai capturar um humano! Então eu, o Grande Papyrus! Conseguirei tudo que tanto desejo! Respeito! Reconhecimento! Eu finalmente poderei entrar na guarda real! Pessoas pedirão para serem minhas amigas! E eu me banharei numa chuva de beijos toda manhã! Hum... Talvez aquele abajur te ajude. Sans! Você não está ajudando, seu preguiçoso! Tudo que você faz é sentar e moscar! Você fica mais e mais preguiçoso a cada dia! Ei! Pega leve! Já trabalhei um monte hoje! Foi bem osso! Dá uma folga pro seu irmão! Sans! Qual é? Tu tá sorrindo! Eu estou e eu odeio isso! O que alguém tão grandioso como eu tem que fazer tanto apenas para ter reconhecimento! Uau! Parece que você está realmente se esforçando até os ossos! Eu irei checar meus quebra-cabeças! Quanto a seu trabalho! Seja um pouco mais... Osso duro! E aí, humano! Qual é seu personagem favorito de Undertale? Esses são alguns comentários da aba de comunidade! O meu preferido é o Sans porque ele é nem eu, gordinho, preguiçoso e gosta de tomar de líquido! Gordinho! Eu sou puro osso! Papyrus porque ele é muito cômico! Só perde pro irmãozão! Flowey porque ele é um vilão! Crianças como você deveriam... Esquece! Asriel porque ele faz de tudo pra deixar alguém feliz! Undyne porque ela consegue ser séria e guerreira e engraçada e cômica ao mesmo tempo! Cada um de vocês humanos gosta de uma coisa diferente! Não dá pra decidir! Ei, já sei! Tem uma coisa que todos vocês gostam! Piadas e trocadilhos! Comentem aí embaixo piadas e trocadilhos de preferência com osso! E eu vou contar as melhores no meu vídeo de piadas sensacionais! E também vou tomar a liberdade de levar os créditos pela sua piada, tá bom? Agora o senhor vai clicar em alguma coisa aí na tela pra continuar vendo mais conteúdo legal! Porque eu tô vazando e vou atrás de alguém pra pagar a minha conta do restaurante! Até a próxima!